Olá meus refinados, tudo bem com vocês? Eu sou a Lidiane Kerley aqui da Confeitaria Refinada e hoje eu vou te ensinar a fazer um brigadeiro gourmet de janduia. Já experimentou? É uma delícia, tenho certeza que você vai gostar e os seus clientes também. Se você assistiu a nossa última live, você pode ver que a Master Martini é a mais nova patrocinadora aqui do canal Confeitaria Refinada. Então a partir de hoje você vai ver muita receita deliciosa usando os produtos da linha Master Martini, tá? Mas pra gente começar, eu já tenho os meus ingredientes aqui separados e eu vou explicar todos eles pra você, tá? A gente começa com o leite condensado. Eu tô utilizando o leite condensado integral, ele tem 8% de gordura, pode ser a marca da sua preferência, tá? Vamos utilizar também meia colherzinha de sopa de manteiga, creme culinário, esse daqui tem 17% de gordura e de chocolate eu vou usar o da linha Arriba, que é chocolate nobre, chocolate puro da Master Martini, esse daqui é o chocolate ao leite que tem 32% de cacau e ele já vem aqui nesses disquinhos, tá? Pra saborizar, eu vou utilizar o creme de janduia da linha Caravela, que eu vou te mostrar como que ele é por dentro, tá? O creme de janduia você vai encontrar ele nesses baldes, ó, e eu quero te mostrar a textura desse creme, ó. Olha que maravilhoso. O sabor é intenso, a textura aveludada, é simplesmente maravilhoso. E ele já vem pronto pra utilizar e a gente vai usar ele pra saborizar o nosso brigadeiro, tá? No momento que você tá vendo esse vídeo, você só vai encontrar esses potes de cremes no tamanho de 5kg, mas em breve a marca já prometeu que vai tá pensando aí na possibilidade de disponibilizar na embalagem de 3kg e na embalagem de 1kg também, tá? Pra começar o nosso brigadeiro, é importante que você tenha uma panela, uma panela de fundo grosso, tá? Pra que você possa mexer em uma temperatura mais alta e esse brigadeiro não queime. Se você deixar esse brigadeiro mexendo numa temperatura muito baixinha, ele vai ficar elástico, vai passar do ponto e você nem vai perceber. Então é importante que você tenha uma panela de fundo grosso e que você trabalhe numa temperatura um pouco mais alta, tá? Sempre com muito cuidado pra não queimar esse brigadeiro, então eu tô usando aqui uma espátula de silicone bem firme pra que eu possa sempre tá mexendo nas laterais e no fundo, tá? A gente vai começar colocando o leite condensado na panela Vou colocar também o creme culinário Vou colocar a manteiga Essa manteiga aqui, ela tem a função de aumentar o teor de gordura que tem dentro dessa receita Dar brilho também, aumentar a cremosidade. Então com isso, o seu brigadeiro vai demorar muito mais tempo pra cristalizar, tá? Chocolate da linha Aniba, esse daqui lembrando que é o ao leite, eu não vou colocar agora Eu vou deixar primeiro o meu brigadeiro engrossar pra poder colocar o meu chocolate ao leite, tá? Por que que eu faço isso? Pra preservar toda a textura do chocolate, todo o sabor do chocolate Então eu não deixo ele cozinhar todo o preparo do meu brigadeiro, não Eu coloco ele mais pro final pra preservar todas as propriedades, tá? Mas e se você me falar, Lidiane, eu não quero ou eu não vou utilizar o chocolate nobre, né? O Ariba, não vou utilizar o Ariba Tem alguma cobertura fracionada que você poderia me indicar que eu também poderia estar utilizando Que não comprometesse o sabor nem a qualidade do meu recheio, do meu brigadeiro? Tem sim, tá? É esse daqui, é da linha Centra América Gente, não tem gordura fracionada, tá? Gordura hidrogenada Então não tem aquele sabor que a gente tá acostumado de sebo, nada disso, tá? Desmancha na boca, o ponto de fusão é 36 graus Então quando você come o Centra América puro, ele desmancha na boca Mas ele não é um chocolate nobre Ele é um fracionado, mas é de ótima qualidade Então se você não for usar o Aulete Ariba, que é o nobre Você pode utilizar o Aulete Centra América, tá bom? Bom, então vamos lá, vou ligar aqui a minha panela Vou mexer muito bem esses ingredientes aqui, tá? E quando começar a engrossar Que eu vejo que tá bem grossinho já Aí eu coloco o meu chocolate, tá? E por fim eu coloco a minha saborização, tá? Então, ó, sempre mexendo muito bem No fundo da panela Pega toda a panela Essa espátula aqui, ela tem que mexer por toda a panela, tá? Pra não queimar Limpa bem as laterais Pra não ficar ali restinho de recheio De leite condensado Sem ser mexido, tá? Então sempre, ó, mexe No fundo da panela E mexe nas laterais Você vai repetir esse movimento aqui Até o seu brigadeiro chegar no ponto, tá? Eu vou ficar mexendo aqui Conforme for engrossando Eu vou te mostrando, tá bom? Tá bom? Meu brigadeiro já engrossou bastante Então eu vou te mostrar agora o ponto, ó Eu já consigo ver bem o fundo da minha panela Não é um ponto de brigadeiro de enrolar Mas já é o ponto que eu queria Pra poder acrescentar o chocolate arriba, tá? Então, ó, vou colocar ele aqui O bom dele já vinha assim, disquinhos É porque é super fácil De derreter E de se misturar Com o restante dos ingredientes Olha só Que cor linda que já fica, né? Uma cor bem característica Do brigadeiro ao leite, né? Agora eu vou deixar ele chegar Bem no ponto de enrolar Pra poder saborizar com O creme de janduia, tá? Ó, eu vou começar a verificar o ponto E aí você vai ver que não tá no ponto ainda Tá, ó Ele desgruda da panela Mas ainda não vira Ele não dá uma cambalhota, né? Que também muitas pessoas chamam esse ponto de ponto De cambalhota Ele ainda não tá fazendo isso Então significa que ainda não tá no ponto E eu só vou saborizar Depois que ele chegar no ponto, tá? Depois que ele chegar no ponto Inclusive eu posso até deixar ele Um pouquinho mais Porque depois eu vou colocar A minha saborização Que é mais cremosa, tá? Pra não perder o ponto Então chega no ponto Eu deixo ele apurar um pouquinho mais Pra poder desligar E colocar a minha saborização Então em todo momento Eu posso já verificar esse ponto Ele deu a primeira voltinha Você viu? Então significa que ele aqui já tá no ponto Deixa eu confirmar Eu sempre gosto de confirmar Tá? Ó Tá vendo? Ele já tá começando a dar uma voltinha Essa voltinha que ele dá Quando ele descola Mas eu vou deixar ele apurar um pouco mais Porque eu vou colocar uma saborização Vamos lá Ó Virou? Certo? Esse é o ponto perfeito Pra você enrolar o seu brigadeiro Então aqui eu vou desligar E vou colocar a minha saborização, tá? Então eu vou colocar aqui O meu creme de janduia, tá? Vou colocar no olho Porque eu já Já pesei antes Já faço uma ideia De quanto que é Mas todos os ingredientes Todas as quantidades certinhas Vão estar na descrição do vídeo, tá? Rapidamente já fica totalmente agregado Ó Tá pronto? E tá pronto pra gente colocar num prato Pra esfriar, tá? Não se preocupe Que esse ponto mais molinho aqui É porque tá quente, tá? Quando esfriar Vai chegar no ponto que a gente quer Agora a gente transfere essa delícia Pra um prato Agora é só esperar descansar Esfriar Depois que a gente coloca o plástico filme aqui em cima Ou um saquinho como eu coloquei A gente espera esfriar totalmente Em temperatura ambiente Depois que esfriar Eu levo pra geladeira Por uma hora mais ou menos Só pra estabilizar E a gente conseguir Enrolar com facilidade Sem melacar nada Tranquilo, tá? Então vamos lá Enquanto o meu brigadeiro Está descansando Está esfriando Eu quero falar algo muito importante Com você Confeiteira Que tá aí do outro lado, tá? Não sei se você já tá sabendo Mas do dia 24 Ao dia 28 Vai acontecer A segunda edição Da imersão Da confeitaria refinada Quem assistiu a primeira edição Sabe do que eu tô falando Mas pra quem não assistiu Fica ligado Porque é um evento Totalmente online E gratuito E eu não vou prometer pra você Que você vai ganhar 50 mil reais Com confeitaria 10 mil reais 20 mil reais Nada disso O que eu vou te prometer É que eu vou te ensinar A fazer um bolo decorado Do zero Até o bolo de andar Tá? Então eu vou te ensinar A fazer a massa A estruturar Eu vou passar várias dicas Conteúdo de curso pago A diferença é que é tudo gratuito E tá disponível pra você Basta você se inscrever O link vai tá na descrição do vídeo Se inscreve Entra no nosso grupo VIP do WhatsApp E por lá você vai receber Todas as informações, tá? Esse conteúdo Ele tem PDF Pra você imprimir as suas receitas Vai ter certificado de conclusão também De participação no evento Então fica de olho Se inscreve E a gente se vê No dia 24 Tá certo? Meu brigadeiro já esfriou E chegou a hora Da gente enrolar Vou falar aqui um pouquinho Sobre validade, tá? Esse brigadeiro Da forma como eu fiz E se você seguir Todas as dicas E colocar todos os ingredientes Que eu usei Que vai tá na descrição do vídeo Todas as quantidades Ele vai ter uma validade Na geladeira De até 10 dias E em temperatura ambiente Dependendo do lugar Onde você mora De 3 a 5 dias Sem açucarar Tá certo? Você também pode congelar É só você embalar No clássico filme E congelar Por até 30 dias Tá bom? Então vamos lá Pra enrolar o meu brigadeiro Eu vou usar O granulado Da Master Martini Esse aqui São os flakes Ao leite Tá? Ele tem 29% de cacau Esse granulado É um granulado Nobre Olha como ele é lindo Todo quadradinho E a gente vai usar ele Tá? Ele é almeite Tenho aqui uma balança Sempre gosto de estar Utilizando uma balança Pra fazer os meus brigadeiros Pra que eles fiquem Todos pesadinhos Nesse brigadeiro Que eu vou fazer aqui Eu vou fazer ele Num tamanho Pra você vender Individualmente Então eu vou pesar 22 gramas Tá? Mas você pode fazer Pra festa Se for pra festa Eu peso os meus brigadeiros 12 gramas de massa Tá? Então vai depender muito Do padrão Que você decidiu aí Pra os seus clientes Mas eu uso assim 12 gramas de massa Quando é pra festa E 22 gramas Quando é pra vender Unitariamente Tá? Eu vou passar Na palma da minha mão Um pouquinho de manteiga Tá? Pra que o brigadeiro Não grude Ele já é um brigadeiro Que não gruda tanto Porque ele tem Baixante gordura Mas mesmo assim Eu gosto de passar Um pouquinho Tá? Vou pesar aqui Ó Tem 30 gramas Então a balança É boa por isso Tá? Porque ela nos ajuda A ter um padrão Vou bolear É muito importante Que você bolei Da maneira correta Pra ele ficar Bem redondinho Tá? E como que você boleia? Fazendo Uma conchinha Na sua mão Tá? Fez essa conchinha Ó Joga aqui no granulado E aí você vai fazendo Isso com todos Tá? Uma maneira Que eu gosto De fazer Pra otimizar O meu tempo É colocar O brigadeiro aqui E apertar Em tare Na balança Pra zerar E aí eu vou Pesando vários Ó Coloquei Aperto tare Assim eu vou Fazendo em produção Otimiza Meu tempo Tá? Ó E aí eu deixo Pra enrolar Todos de uma vez Depois de você Bolear Todos Tá? Aí você vem Passa aqui No seu granulado Granulado Incrível Esse aqui Da Masha Martin Passou no granulado Você não vai deixar ele assim Porque não vai ficar Com acabamento legal Você vem E você vai Bolear Novamente Vai fazer total Diferença Olha só Como ele fica Agora Depois de boleado Duas vezes E aí você vem E coloca na forminha Essa forminha Que é uma forminha Número 5 Tá? E aí eu coloco Duas forminhas Tá? Aqui tem duas forminhas Não tem só uma Porque assim Eu acho que Deixa mais estruturado Tá? Não fica se abrindo Então eu uso Duas forminhas Tá? Mas aí fica bem A seu critério Eu vou Fazer isso aqui Com todos E esse foi o resultado Do nosso brigadeiro De janduia Viu como é fácil De fazer? Mas uma coisa Muito importante Falar pra você Tá? Tudo isso que a gente Usou aqui Compõe um sabor Único pra esse brigadeiro Agrega valor Você não tá usando Um brigadeiro Um granulado qualquer Então qualquer cliente Que provar esse brigadeiro Vai saber Que se trata De um brigadeiro gourmet Um brigadeiro diferenciado Tá? E isso pode sim Ser o seu diferencial No mercado Tá? Então sempre busque Os melhores produtos Pra você trabalhar Bom Antes de experimentar Aqui o meu brigadeiro De janduia Quero te convidar Mais uma vez Pra o evento Da imersão Que vai acontecer No dia 24 Do dia 24 Ao dia 28 Vão ser 5 aulas Tá? Onde você vai aprender Do zero A fazer um bombo de andar Vou te ensinar A estruturar Espatular Trabalhar com champininho Tudo online E gratuito Então se inscreve Aqui no link Que tá abaixo Desse vídeo Tenho certeza Que você vai se apaixonar Por esse evento Tá bom? Ó E não esquece Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Pra você não perder Nenhuma das delícias Que estão por vir Tá? Muito bom Tchau Meus refinados Tchau 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 Tchau